Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, autoridades presentes, um bom dia, sejam muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima e aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esta audiência pública tem como objetivo discutir o projeto de lei 0010-2023, que dispõe sobre a classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores, produtores de fumo no âmbito do Estado de Santa Catarina. Inicialmente, nós convidamos para compor a mesa de autoridades, excelentíssimo senhor deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e proponente desta audiência pública, Sargento Lima. Excelentíssima senhora vice-prefeita do município de Irineópolis, Circe Neppel Speyer. Neste ato, representando o prefeito municipal, Lademir Arcari. Excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Irineópolis, Eleni Baum. Convidamos também para compor o dispositivo de autoridades, excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Irineópolis, Edson Marcos Chaves. Compõe o dispositivo de autoridades, senhor presidente da Câmara Municipal do município de Papanduva, vereador Jefferson Chupel. Senhor vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, do Estado de Santa Catarina, Fetaeschi Luiz Sartor. Senhor presidente do Sindicato de Produtores Rurais do município de Irineópolis e representante da Cultura do Tabaco da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, Faeschi, senhor Francisco Heraldo Concol. Também compõe o dispositivo de autoridades, senhor diretor da Maternidade Dona Catarina Cus, do município de Mafra, Jefferson Lopes. Muito bem, senhoras e senhores, neste momento convidamos para a imposição de respeito ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro 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 A imagem do outro céu resplandece Gigante pela própria natureza És vela, és forte, o padre do poço E o tempo do estelho, és a grandeza Terra adorada, entre outras milas Do Brasil, a pátria amada Dos rios, verdes e solas, grande Pátria amada, Brasil As autoridades podem ficar à vontade Para ocupar seus lugares A Assembleia Legislativa de Santa Catarina Registra e agradece A presença das seguintes autoridades Que se apresentaram ao nosso cerimonial Senhora vereadora do município de Irineópolis Dircelia Nicoluzzi Senhor vereador do município de Irineópolis Gilmar Nietzelski Popular Boral Também registramos a presença do senhor Vereador do município de Irineópolis Carlos Silva Vereador do município de Irineópolis Marcelo Francisco Francisco Bazzi Também registramos a presença do vereador do município de Major Vieira Leandro Castro Vereador do município de Bela Vista do Todo Anselmo Voidela Ainda registramos a presença do excelentíssimo senhor prefeito Do município de Bela Vista do Todo Alfredo César Dreyer Excelentíssimo vice-prefeito do município de Canoinhas Marcos Antônio Cucars Também registramos a presença do excelentíssimo senhor secretário de Agricultura do município de Canoinhas Vanderlei José Dombrovski Senhor presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo Vereador José Gilvânio Machado Obrigado pela presença Também do excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Major Vieira Antônio Gonçalves de Almeida Senhor presidente do sindicato dos produtores rurais do município de Santa Terezinha Nelson Felipe Senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Irineópolis Senhor José Valmor Nicoluzi Ainda registramos a presença do senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Mafra Camilo Machado A senhora presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Porto União Marlene Gang Presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Vidal Ramos Obrigado pela presença do senhor presidente do senhor presidente do sindicato dos trabalhadores rurais do município de Major Vieira Senhor Romualdo Sten Senhor vereador do município de Vidal Ramos Registramos Ivanésio Rec Neste ato também representando a união das câmaras do alto vale do Itajaí A UCAV Registramos também a presença do senhor vereador do município de Porto União Almir Borini Neste ato representando o excelentíssimo senhor presidente da câmara de Porto União Neylor Grabovski O senhor gestor da área vegetal da SIDASC Alexandre Messe Neste ato representando a presidente da SIDASC Senhora Celes Regina de Matos Registramos também a presença do senhor membro da comissão da agricultura da união das câmaras de vereadores do alto vale do Itajaí O CAV Jair de Souza Senhor assessor da diretoria do sindicato interestadual da indústria do tabaco SINDITABACO Senhor Carlos Alberto Sem Registramos também e agradecemos a presença do senhor membro do conselho deliberativo da FUBRA Gilmar Damaso da Silveira Senhora secretária de política agrícola Aline Aparecida SIDASC Neste ato representando a central dos trabalhadores do Brasil CTB Sandra Catarina Perdão a CTB de Santa Catarina Registramos também a presença do senhor gerente da regional da empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina IPAGRI Gil Cimar Adriano Fucht Senhor extensionista da IPAGRI no município aqui de Irineópolis Eduardo Neves Eduardo Neves Vieira Registramos também Agradecemos a presença do senhor gerente regional de produção da CTA continental senhor Adriano Alfen Excelentíssimo senhor secretário de agricultura do município de Papanduva Adenis Rumeruk Senhora vice-presidente do partido liberal aqui do município de Irineópolis Vilma Fernandes Marafigo E também registramos e agradecemos a presença da repórter aqui da rádio 105.9 do município de Irineópolis Leila Campos Muito bem senhoras e senhores Neste momento portanto Convidamos excelentíssimo senhor deputado estadual Sargento Lima Proponente desta audiência pública para abertura oficial e a presidência dos trabalhos Tem uma ótima audiência Um bom dia Meu muito bom dia para todas as pessoas que estão aqui Movidas por essa boa causa E eu quero começar a fazer os meus agradecimentos Como não poderia deixar de ser quero agradecer E do fundo do meu coração mesmo o trabalho dessa equipe da Assembleia Legislativa Das cerimônias que sem vocês isso não estaria acontecendo E o quanto vocês ajudam o estado de Santa Catarina com esse trabalho Isso é muito importante Então esse cerimonial da LESC sempre acompanha os deputados por todo o estado fazendo esse trabalho Organizando essa reunião E sem eles isso não estaria acontecendo E esse vínculo que cria entre o ente político e as pessoas Se dá o trabalho de centenas de pessoas dentro da Assembleia Legislativa E muitas vezes passam desapercebidos Que eles são parte da engrenagem dessa máquina Que tão bem funciona a serviço do catarinense Meu muito obrigado a todos vocês do cerimonial Quero de uma forma muito humilde Agradecer a presença aqui também da senhora Circe Napel Nossa vice-prefeita da nossa cidade Que eu tanto aprecio De uma forma muito carinhosa Quero agradecer a Eleni Bal Essa vereadora que Se esse projeto tem pai ele tem mãe também Isso aí foi uma construção muito bem feita Ela de pronto se colocou à disposição Já era um pleito Dos envolvidos diretamente nisso Que são os cultivadores de fumo Os plantadores de tabaco E ela entrou em contato E ela é uma das pessoas que nos ajudaram muito e muito nisso tudo O Edson Marcos Chaves, daqui de Liniópolis O nosso secretário de Agricultura Tem um trabalho muito duro pela frente A agricultura ela é o sustentáculo da economia do estado de Santa Catarina E se não fossem os secretários aí pelos municípios do nosso estado A situação não estaria tão boa quanto está hoje Para o nosso estado de Santa Catarina Que graças a Deus está confortável Comparado com outros estados da federação Quero agradecer o vereador Jefferson Kippel Também que fez uma mobilização em torno disso Para que esse evento acontecesse Para que esse evento tivesse tão bem prestigiado Senhor Luiz Sartor Da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Santa Catarina Muito obrigado pela presença Essa importantíssima presença da federação aqui hoje E vou ser bem breve nas minhas palavras Já quero adiantar isso Porque a vedete, a estrela do momento aqui são vocês Então a gente vai trabalhar de forma bem rápida Outra pessoa que também Deus coloca no caminho da gente Isso é muito bom, o seu Francisco Heraldo Tá Heraldo, obrigado por essa parceria Que é presidente do Sindicato de Produtores Rurais Do município de Irineópolis Representante da Cultura do Tabaco Da Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina FAESC E outro grande amigo meu e irmão Que eu tenho aqui no Planalto Norte Catarinense O Jefferson Lopes Que está aqui presente Está à frente da Administração da Maternidade Catarina Na CUR E na cidade de Mafra E também me ajudou muito na organização desse projeto E a nossa amiga aqui de Irineópolis A vice-presidente do PL Dona Vilma Fernandes Marafigo Muito obrigado a todos vocês Dito isso Quero dizer que esse nosso projeto E eu chamo de nosso porque agora Ele pertence a vocês também Pertence a cada um daqueles que estão aqui no dia de hoje Ele é um projeto que apesar Deste deputado que vos fala ser um liberal na economia E no liberalismo A gente prega a intervenção mínima das negociações Entre comprador, entre vendedor, entre empresas Entre os seus funcionários A gente também tem que a responsabilidade Como entes políticos Ele trabalhar Para equilibrar essa balança A gente tem que interferir o mínimo possível Mas quando um dos lados se sente de alguma forma prejudicado É o ente público que tem que intervir E ele não pode intervir somente verbalizando Xingando, discutindo Sendo mais um no rádio falando E a coisa não apresentar resultados práticos Então o legislador, o deputado, o vereador Ele tem que entrar em campo E interferir através da apresentação de projetos Para que haja uma regulamentação Dessas relações comerciais É isso que acontece E houve sim o pleito Que foi muito procurado Com essa intenção De que houvesse uma intervenção Nessas relações comerciais que existiam Então se existe a necessidade Um deputado tem que agir Tem que colocar no papel Tem que correr atrás Tem que buscar apoio aos vereadores Numa situação suprapartidária Não envolvendo política eleitoral nisso Deixando bem claro isso Porque se trata de uma transação comercial E também para mostrar para a sociedade catarinense Para todos os catarinenses que estão lá na cidade De que o agricultor Ele não é mais aquela figura romântica De que tem o seu chapéuzinho E ele vive do leitinho da terra dele Sabe? Que ele faz aquilo ali Porque tem uma vocação espiritual para aquilo Não O agricultor Ele é um empresário Ele tem uma empresa Em vez de fabricar parafuso Motor de carro Ele fabrica fumo Ele fabrica soja Ele fabrica o trigo Fabrica o sorgo Fabrica o leite A empresa dele Tem essa diversidade de produtos Então nós estamos aqui hoje Para poder apresentar para vocês Um projeto que visa assim Regular essa interação Entre os empresários do campo Muito bem representados aqui hoje Também quero ser agradecido Que foi muito contemplada Essa audiência Com pessoas importantes E envolvidas diretamente com a cultura Um projeto que visa Que se estenda a possibilidade Que se estenda também previamente Acordado em contrato Por isso que eu gostaria Que daqui para frente Se tivesse uma visão empresarial Como realmente empreendedores Do campo que os senhores são E a empresa compradora Para que a classificação Ela seja feita dentro da propriedade Onde você possa ter a liberdade Daí sim a minha veia liberal econômica Ela explode dentro do peito Você tem a liberdade De comercializar o seu produto Com maior justiça E que seja aos olhos daquele Que é o maior interessado Que é o vendedor Essa basicamente seria isso O estado do Rio Grande do Sul Apresentou esse projeto Foi aprovado Estão encontrando um pouco De dificuldade de colocar em prática Porque o caminho legislativo Ele é muito complexo Às vezes para quem está do lado de fora Então a gente muitas vezes Deixa de explicar como as coisas funcionam Por entender que todo mundo entende Como funciona o processo legislativo Quando você cria um projeto de lei Você cria gatilhos de fiscalização E encaminhamentos Às secretarias específicas Que irão regular isso Talvez não tenha acontecido isso No Rio Grande do Sul E nós vamos sim Tive uma conversa muito franca Muito aberta Com o secretário de agricultura Colato Que uma vez restado Aprovado esse projeto Nós vamos criar dispositivos Para que ele tenha funcionabilidade Para que ele tenha aplicabilidade Para que ele possa ser realmente contemplado Pelas partes interessadas Então não adianta só fazer o projeto de lei Nós temos que criar dispositivos Que fiscalizam se isso está acontecendo ou não Se realmente aquele direito De você ter o seu produto O seu fumo sendo classificado Dentro do paiol Dentro lá do seu galpão Dentro da sua propriedade Realmente está acontecendo São detalhes que ele está Todo contemplado no projeto Eu mostrei ele para o Heraldo Para a vereadora Eleni ali Inclusive a cargo de quem fica As despesas, as custas disso Também fica por conta da empresa E eu gostaria que vocês Como catarinenses olhassem lá na frente Porque isso nós podemos estar abrindo As fronteiras do estado de Santa Catarina Para novos compradores E quanto mais gente querendo comprar Melhor ainda fica o preço do produto Tendo em vista que hoje Sem a menor sombra de dúvidas Eu posso afirmar Que o melhor fumo colhido no Brasil É colhido aqui no estado de Santa Catarina Não tenha a menor dúvida disso Então eu gostaria de passar a palavra Agora para a Eleni Essa grande amiga nossa Essa grande ajudadora Que nos ajudou Como eu disse Não só na elaboração do projeto Mas também na divulgação Na ampla divulgação Que teve esse projeto E você é bem direto mesmo Nós vamos abrir a oportunidade Para as pessoas falarem Para isso está tendo as inscrições ali dentro A única coisa que eu vou pedir para vocês É o seguinte Ter aquela consciência De quanto menos você falar Mais chance Se você dar de outras pessoas Virem aqui também Esse é o objetivo principal Da audiência pública Para que todos tenham a oportunidade De fazer uso da palavra Então eu quero chamar essa grande amiga nossa Aqui a Eleni Que a bola agora é contigo Para poder melhor explicar para as pessoas Bom dia a todos Eu quero em nome do deputado estadual Sargento Lima Cumprimentar a todas as autoridades da mesa Em nome da nossa vice-prefeita Circe Népio Sfair Cumprimento todas as mulheres Aqui presentes Cumprimento também a esposa Do deputado Sargento Lima Que também nos faz a honra da sua presença Aqui nessa audiência pública Cumprimento de uma forma muito especial E carinhosa A todos os produtores Produtoras e agricultores Que estão aqui presentes Nos prestigiando nessa importante audiência pública O sucesso da audiência pública Se faz com a presença de todos vocês Que é muito importante A agricultura aqui no município de Irineópolis Representa 80% A movimentação econômica do município de Irineópolis Ela se faz forte com a agricultura Então o tabaco Aqui no município de Irineópolis Nós temos aqui em torno de 1.800 a 2.000 Famílias produtoras de tabaco no município de Irineópolis Foi produzido, dados da FUBRA Na safra 2021-2022 3.500 hectares Aqui no município Gerando em torno de 8 a 10 mil toneladas De produção de tabaco em nosso município Ficando Irineópolis em 12º colocado Então, início de fevereiro Meados de fevereiro Eu, através da Câmara de Vereadores Do município de Irineópolis Eu enviei um ofício para todos os deputados Da Assembleia Legislativa Solicitando para que algum deputado Elaborasse uma lei A nível de estado Para que fizesse uma proposição A nível... Para que tivesse uma lei Sobre a classificação do tabaco a nível de estado Essa lei não pode partir do município E como essa solicitação Vinha já de todos os produtores O descontentamento De muitos dos nossos produtores de tabaco Nós ouvíamos de nossos produtores De produtores vizinhos aqui do nosso município Sobre a classificação do tabaco Onde o tabaco muitas vezes era enviado Para as empresas fumageiras E não havia essa classificação E o produtor tinha que trazer o seu tabaco de volta Tendo que arcar com o custo do frete Isso que muitas vezes nós temos que ver Que o nosso produtor se desloca do nosso município Para municípios longe Nós temos aqui o município de Papanduva Para acompanhar a classificação E a classificação Essa venda não acontece E o produtor tem que trazer o seu tabaco de volta E arcar com o frete Então nós temos que ver esse lado do produtor também Então o produtor às vezes faz numa ida só 100, 200 km a essa viagem É um dia de trabalho da sua família Então nós vimos esse importante pleito Do deputado Sargento Lima Que após o encaminhamento desse ofício Ele entrou em contato comigo, com o Heraldo Que nós sempre movimentamos essa defesa em produtor do tabaco Ele protocolou então esse importante projeto de lei Sobre a classificação do tabaco na propriedade do produtor Muito importante Nós estamos aqui para ouvir os produtores também E posteriormente, deputado Esse projeto de lei será votado lá na Assembleia Legislativa Por todos os deputados Eu acredito que seja aprovado por todos os deputados Nós estaremos acompanhando E peço aqui, eu vi hoje que temos muitas autoridades Vereadores de diversos municípios E peço que todos os vereadores entrem em contato com os demais deputados Para que peçam um apoio para os seus deputados Na aprovação desse projeto de lei Que é muito importante para os nossos produtores de tabaco Não só do nosso município Como de todos os municípios do nosso estado de Santa Catarina Isso é muito importante Importante o deputado fazer essa defesa Em relação aos nossos produtores de tabaco Muito obrigada Obrigado Obrigado Também há tempo ainda quero registrar a presença A presença do presidente dos produtores rurais do município de Major Vieira E vice-presidente da Federação de Cultura e Agricultura João Francisco Matos O senhor presidente dos sindicatos produtores rurais do município de Canoinhas Edmilson Luiz Werker Do excelentíssimo senhor Everton Carlos Aí vocês me mataram com esse sobrenome aqui, cara Não posso falar nada que minha esposa chama Katia Novski Mas esse aqui é o André Jansky Isso Da indústria de comércio Da indústria de comércio de Itaiópolis Agricultura e meio-benha de Itaiópolis Wilson Matias Marciniak Quero agradecer a presença de todos vocês também De forma muito respeitosa E vamos passar agora para as vedetes Para as pessoas que são realmente interessadas Que estão já elencadas já E já fizeram a sua inscrição A inscrição está aqui, cerimonial? E posteriormente eu vou inverter um pouco a ordem aqui Vou colocar as pessoas que se inscreveram em primeiro Talvez até porque depois a mesa possa colaborar melhor Porque as autoridades que bem entendem do processo Possam até utilizar aquilo que foi dito pelos produtores Para poder melhor se expressar aqui mais na frente Com mais conhecimento de causa Primeiro orador escrito, senhor Marcelo Base Vereador e produtor, por gentileza Vossa Excelência tem três minutos, tá, senhor Marcelo? Obrigado 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 Quero começar agradecendo e dando um bom dia A mesa, aos componentes da mesa que estão aqui presentes Em especial ao deputado Sargento Lima Que é o autor desse projeto e um defensor E estender meu cumprimento a todos E estender meu cumprimento a todos presentes Eu quero agradecer a vocês presentes Porque a gente sempre está à frente As demandas do tabaco Mas sempre precisamos de apoio Sempre precisamos de força E vocês estão aqui Tiraram um tempinho da sua propriedade Para vir aqui representar Eu Há um tempo atrás Eu já havia especulado alguma coisa sobre esse projeto Com o vereador Gilmar Nós estávamos especulando até o Giovanni Luiz Weber Que até ia se fazer presente Mas não pôde por causa da sua agenda E trazendo algumas informações do Rio Grande do Sul Para poder estar colaborando com esse projeto Eu queria trazer um pouco aqui para vocês Mostrar mais ou menos o impacto Que isso aqui traz para a arrecadação De cada estado e regional Para vocês terem uma ideia Santa Catarina tem 183 municípios produtores Tem 38 mil produtores Tem 152 mil pessoas trabalhando nesse meio rural São 72 mil hectares plantados São 172 mil toneladas produzidas A receita aos produtores Fica em torno de 2,9 bilhões por ano E em exportação Santa Catarina Representa 213 milhões de dólares Isso aqui é muito grande Para Santa Catarina Então para você ter uma noção O quanto disso aqui é arrecadado O imposto para Santa Catarina A nível regional Isso aqui representando os três estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná Temos 488 municípios produtores Temos 128 mil pessoas produtores Temos um total de 512 mil pessoas Trabalhando nesse meio rural Temos um total de 247 mil hectares plantados Nesses três estados E 560 mil toneladas produzidas 9,5 bilhões arrecadados em receita aos produtores E em exportação 228 milhões de dólares É um total dos três estados Então vemos aqui a importância do tabaco hoje Porque na maioria das vezes o tabaco é considerado como uma droga Hoje temos muitas instituições que trabalham contra o cigarro Só que não passam números de arrecadações E a importância do tabaco Então quero agradecer ao sargento Por ter essa visão pelo nosso tabaco E pode contar com a gente aí que a gente vai estar apoiando Vai estar buscando informações Para poder contribuir nesse projeto Muito obrigado Fico muito agradecido Segundo orador escrito O senhor José Josiane de Castro Que é produtor Bom, primeiramente quero agradecer a todos os produtores Que estão aqui presentes Quero agradecer ao sargento Lima Que abraçou essa causa Para nos apoiar Eu quero questionar É sobre o custo de produção Do nosso tabaco Muitas empresas andam fazendo O preço de produção Na casa de produtor a produtor Tem empresas que chegou a 30, 34% de custo de produção E nenhuma conseguiu encobrir Não conseguiu não Porque não quiserem encobrir esse custo de produção Para nós produtores Eles estão fazendo nós de gato e sapato E isso é coisa que não podemos aceitar Certo pessoal? É isso que eu quero deixar dito aqui Que nós temos que manter a nossa união A nossa força E mostrar que nós temos que valorizar o nosso suor E outra coisa A Eleni falou sobre o Não sei se foi a Eleni Falou sobre o frete A gente leva o produto lá na empresa A gente tem que arcar com o valor do frete de volta Que para aí a empresa paga Paga nada Vocês pegam e vejam na nota de vocês Ali Valor total dos produtos Valor líquido e valor bruto E bem embaixo da nota Vejam lá os descontos que tem Tem o ICMS que a gente paga E o frete que a gente paga Então a gente paga o frete Para levar o produto até eles E paga para trazer É nós que arcamos com o frete Não a empresa para levar Ela paga para o transportador Mas na verdade é nós que pagamos o frete Para levar esse produto até a empresa E para trazer de volta É isso que fica indignado E esse ano O mesmo produto que a gente vendia ano passado A 19, 20 reais Nós estamos vendendo A 15, 14, 16 O mesmo produto E isso fica indignado E isso não é uma empresa só É para todas as empresas Estão fazendo isso com nós produtores E eu há um ano Eu não trabalho mais no tabaco Como todo mundo está vendo a minha situação Sofri um acidente Eu não posso trabalhar Matei minha esposa Que é produtora O meu pai Que é produtor E eu estou representando a Elas aqui E a minha comunidade Muito obrigado A tuas autoridades E fico agradecido Eu que agradeço Eu quero ainda há tempo Ainda saudar A presença Do representante da FUBRA Seu Gilmar Damasa Seja muitíssimo bem-vindo também Próximo orador Escrito Leandro Castro Vereador de Major Vieira Vereador sabe trabalhar na tribuna Vossa excelência tem três minutos Ok Então é o meu bom dia Ao deputado Sargento Lima Essa semana estivemos visitando o deputado lá no gabinete Levando os anseios dos nossos munícipes O meu bom dia A minha amiga Vereador Eleni Cumprimentando Eleni Cumprimento Todos os componentes da mesa E o meu bom dia Especial A todos os fumicultores Que estão hoje aqui Os principais Interessados Nesse tema E essa semana Escutando alguns Fumicultores Do nosso município Esse projeto Vem de encontro Ao anseio do agricultor Que é essa garantia Que o agricultor vai ter De negociar o seu produto Dentro do paió E o agricultor Não conseguindo Negociar o valor esperado Com aquela empresa Ele vai conseguir com facilidade Negociar o produto Com outra empresa Eu coloco aqui Aqui eu sou arquiteto E urbanista E o valor do projeto Que eu cobro É eu que defino E eu acho que Esse projeto Vem ao encontro E o agricultor Ele sabe o valor Que o tabaco dele Vale Então existe uma planilha E o agricultor sabe O quanto aquele tabaco vale Então se a empresa Não atendeu O custo Que o agricultor Estava buscando Ele vai ter essa facilidade De negociar o verdadeiro valor Que esse tabaco vale Para outra empresa Então eu quero parabenizar O deputado Sargento Lima Trazer o nosso apoio A esse projeto E eu acho que Os agricultores Com certeza Vão sair ganhando E muito Com a implementação Desse projeto Então meu Muito obrigado E que possamos Em breve Executar E tiver ativo Esse projeto Para beneficiar Todos os nossos fumicultores Uma das principais agriculturas Aqui do Planalto Norte Muito obrigado Eu que agradeço Próximo orador escrito O senhor Emerson Gabriel Esse é o Emerson Pegou a mãe ali na Emerson Peguei Vai ser rapidinho Primeiramente Bom dia a todos os produtores Bom dia A mesa de autoridades Quero deixar O nosso agradecimento Por poder falar E para ser bem breve Eu queria deixar dois pontos aqui Para os produtores A gente também é produtor Somos lá de Itaiópolis Itaiópolis é o maior produtor De tabaco hoje De Santa Catarina Tem uma representatividade Muito grande Em toda a região Assim como os outros municípios também Dois pontos bem rápidos O primeiro ponto É o que anda acontecendo Agora É uma novidade Não sei se alguns produtores Têm percebido Mas no momento da negociação Isso falando dessa safra No momento da negociação Por exemplo Está caindo lá na correia 20 fardos E esses 20 fardos são Eu vou dar um exemplo bem esporádico Só para todo mundo entender São 20 fardos de BO1 Todos eles iguais Isso eu quero chamar a atenção das empresas Nesse caso O classificador pagou 15 unidades Pagou o BO1 A classe máxima que tem na tabela E os outros 5 Ele quis fazer o BO2 Sendo assim O produtor diz a ele assim Então fica Vai ficar os 15 Eu vou levar os 5 embora Porque é um direito Sistema integrado diz isso A lei da integração diz isso Que você deve O produtor deve levar o produto lá Negociar Se não ficar de acordo com o valor Pode trazer embora Mas o que tem acontecido Nos últimos dias Diversos produtores Têm relatado isso com a gente Que o classificador O classificador tem mandado Todo o produto embora Os 20 fardos Isso é um exemplo esporádico Só para todo mundo entender Isso é algo que O nosso representante O Heraldo O nosso representante Santa Catarina Já tem Já sabe A gente já vem conversando sobre isso E que deve ser chamada atenção Inclusive a gente vai Heraldo Conversar sobre isso Para frente Porque isso não pode acontecer E o outro ponto Pessoal Para ser bem breve É a questão da negociação Quem aqui Alguém aqui faz negócio rápido? Alguém faz negócio assim Você vai negociar O teu produto E tem que ser rápido Em pressão? Alguém consegue negociar Sob pressão? Esse É isso que vai tirar a carga De cima do produtor Na correia Porque hoje Quem tem o benefício Da dúvida É somente a empresa É diante que você está Em uma correia E tem mais dez caminhões Para descarregar posteriormente Então Você trabalha o ano todo Em cima da tua safra Fazendo tudo direitinho Para dali a pouco Em dez, quinze minutos Você Sob pressão O fardo passando O classificador Dizendo a classe Você não concordando Esse momento É que deve ser refletido E isso vem Vem a calhar muito A questão da compra no paió A tranquilidade de negociação Porque o negócio Não se faz Às pressas O negócio Não pode ser feito Rapidamente Negócio é negócio Negócio Tem que pensar Tem que analisar E isso traz essa comodidade Para o produtor Dentro da sua propriedade O que difere Dentro da empresa Acho que seria isso Bem breve Para dar a palavra A mais pessoas Deu o show Meu agradecimento a todos Senhora Vilma Fernandes Um bom dia a todos Que se fazem presente Cumprimento também a mesa A vice-presidente A vice-presidente Dona Circe E ao sargento Lima O nosso deputado E o que eu quero aqui Agradecer a todos Pela presença E agradeço ao deputado Sargento Lima Pelo empenho Em defesa Aos produtores De tabaco E este é um projeto Muito importante Para nós Agricultores E produtores E agradeço A vereadora Eleni E ao Heraldo Que sempre estão Trabalhando Em defesa Dos produtores De tabacos Do nosso município E região Meu muito obrigado A todos Obrigado Vilma O senhor Ivonésio Reck Falei certo? O sobrenome é Ivonésio? Então tá bom Meu bom dia a todos Inicialmente Quero me identificar Sou representante Da União da Câmara De Vereadores Do Alto Valo Do Itajaí Vereador Atuante Do município De Vidal Ramos E quero cumprimentar E estendendo Os meus cumprimentos Ao deputado Sargento Lima E levo os cumprimentos Ao deputado Camilo Martins Napoleão Bernardi Toda a Assembleia Através do Deputado Em nome do Nosso amigo E representante A FITA ESC Eu quero cumprimentar Todos aqui Anunciado pelo protocolo Dizer a vocês Pedir licença Ao deputado E cumprimentar A vocês De forma especial Aos produtores De tabacos Me sinto com orgulho De ser um produtor de tabacos Só não nasci dentro da roça de fumo Com certeza Como todos vocês A maioria de vocês aqui Mas estou hoje Produtor de tabacos É Enaltecer ao deputado Né E através da vereadora Aqui sobre a questão Desse Início Né deputado Desse Provável Projeto Que irá para a Assembleia Legislativa Que vai sofrer vários Ajustes Né No projeto A gente como faz parte do Legislativo Vocês sabem Como é que é O projeto Eu quero botar algum ponto aqui Para nós fazer Pedir com mais urgência Além de tudo Desse projeto Nós temos que fazer Algo a mais No momento Elaborar Deputado Eu já estou Tentando lá Fazendo parte da Comissão da Agricultura No Alto Vale do Itajaís Que são 28 municípios Elaborar um projeto de lei No Estado Que as empresas Que me desculpe Representando as empresas Pensem bem Que as empresas Fumageiras Analise os produtores Não possam comprar Um quilo de tabaco Na atual safra A não ter assinado O seu protocolo Com o custo de produção Baseado Por elas mesmo Pela FETAESC E órgãos Responsável Em defesa do produtor Do tabaco Nós temos Deputado que criar Esse projeto De lei no Estado Porque se nós Tivéssemos Projeto de lei no Estado As empresas Vão parar com aquela farra Na hora da negociação Vocês pensam Produtores Que um não sabe Da outra Onde vão sentar Me desculpe Representando a FETAESC Eles sabem Eles estão brincando Com nós Produtores Rurales Então nós temos que criar Um projeto de lei no Estado Que eles As empresas Tem que ter o seu protocolo Assinado Outra coisa com urgência Urgência Representando a FETAESC A revisão de classe Colegas produtores Primeiro a revisão de classe BO1 300 Vamos falar BO2 250 Nós temos que fazer Uma revisão de classe Leva isso Ao representante da FUBRA Leva isso Temos que fazer Uma revisão de classe Com urgência Isso é mais rápido É mais prático Nós temos Obrigado A fazer isso Obrigado Nós Porque Precisamos Das empresas Sei que tem Representantes aqui Que representam A empresa Mas as empresas Sem nós Produtores Defensão de prestação E que as empresas Voltem a praticar Os preços Não unificados Mas semelhantes Que no máximo 10 centavos de diferença No quilo No máximo 10 E vou aqui destacar E parabenizar A empresa A empresa JTI Essa é a integridade Quem puder Produtor Se integre nessa Porque essa tem o protocolo As outras Vão iniciar Na super safra Lá é o BO1 223 232 Meu muito obrigado E o nosso próximo orador escrito O senhor Everton Carlos Secretário de Indústria e Comércio Da cidade de Itaiópolis Bom dia Bom dia a todos Bom dia Sargento Lima Através de você eu gostaria De cumprimentar toda a mesa Parabenizar A nossa vereadora Aqui do município Erini Que teve a brilhante ideia De buscar Apoio Ao nosso legislativo Estadual E parabenizar também Sargento Lima Você por ter aceito Dentre tantos Na assembleia Esse desafio Meu sobrenome Para corrigir É Andiesk Andiesk Você se embaralhou um pouquinho Embora sua esposa Andiesk Isso A menina copiou ali embaixo Tenta falar o nome Da minha mulher lá rapaz Mitkovic Como é que é? Katia Novis Que foi dois anos de casamento Para aprender a falar o nome Mas está aí Pessoal Tirando um pouco a brincadeira Eu represento aqui também O prefeito municipal de Itaiópolis Seu Moser Mitkoski Nosso amigo Wilson Matias Marciniak Que é o secretário também De agricultura Do município de Itaiópolis Itaiópolis Hoje É o maior Produtor de tabaco Do estado De Santa Catarina Seguido aí De Canoinhas Irineópolis E outros municípios Temos produtores De tantas regiões aqui Tantos que gostariam de estar aqui falando Mas a gente reconhece um pouco A humildade de vocês E um pouco Também o medo de estar aqui Abrindo o coração para conversar Agradecemos também A todo o apoio da mídia E também das empresas Meu cargo é secretário de indústria e comércio Do município de Itaiópolis Ou seja, desenvolvimento econômico Também atuamos junto à Ampla Norte Na coordenação do colegiado de desenvolvimento econômico A gente tenta equilibrar a questão da indústria O lado da indústria Mas também tenta enxergar de certa forma O lado de todos os produtores É preciso sim Esse projeto é muito importante Para criar Mecanismos de controle Para isso Que seja se dado de certa forma O mínimo Para os nossos agricultores O mínimo De respeito principalmente A gente sabe que do lado da empresa Tem o lado da competitividade Tem o lado muitas vezes Da dificuldade de transporte etc Uma conta bem simples Que eu gostaria de fazer E Sargento Lima gostaria do teu apoio Nessa questão Muito se fala do tabaco A gente fala aqui do tabaco Como uma fonte de subsistência das famílias A gente não está falando aqui Que estamos produzindo veneno Para matar gente Não É uma fonte de subsistência Fuma quem quer Ninguém está obrigando aqui Uma pessoa ir lá fumar Estamos aqui defendendo Um meio de subsistência E esse meio de subsistência Em Itaiópolis Vou fazer uma média bem rápida 17 mil toneladas Dá em torno de 17 milhões de quilos Vocês tem ideia de quanto de tabaco vai Dentro de uma carteira de cigarro? Em torno de 16 gramas Gente E o que eu gostaria de pedir aqui também Para o nosso amigo Sargento Lima E também de toda a bancada da LESC Criem um mecanismo Para devolver para vocês agricultores 1% De toda a carga tributária em cima do cigarro Eu falei isso em um vídeo Que eu postei Há muito tempo atrás Meu amigo aqui Que acabou compartilhando Itaiopolense 1% gente A carga tributária em cima de cada carteira de cigarro Quando a pessoa vai comprar Hoje em torno de 80,42% de impostos É a maior É uma das maiores Seguido de cachaça Entre outros produtos 80% fica com o governo Seja estadual, federal Por onde o fumo Tabaco produzido em Itaiópolis Canoinhas Irineópolis É vendido no Brasil Ou fora dele Tem muita carga tributária em cima Que fica de domínio do governo Ah, tem muitas doenças causadas pelo tabaco Tem Tem sim Mas se vocês fizerem a conta Vocês vão entender Que esse 1% Ele tem que voltar para o agricultor Lá no campo Para dar o mínimo O mínimo De dignidade Para vocês Levarem esse produto Escoarem essa produção Seja o tabaco Seja o milho Seja qualquer outra coisa 1% de 80 Se eles devolverem para nós De uma certa forma Criar mecanismo Ou no ICMS IPI com fins, etc Ajudaria muito Esses municípios Daria De certa forma Uma ferramenta Para os gestores municipais Conseguirem levar Uma infraestrutura mínima Necessária Se a gente olhar Para a Europa Olhar outros países O agricultor É muito mais valorizado É muito mais valorizado Se esse valor Fica lá com o governo Por favor Vamos ver uma forma Um mecanismo Vamos estudar em conjunto Sargento Lima Convide-nos A participar também Das discussões Para criar um mecanismo Dentro das cidades Um entreposto Que só a lei Não vai resolver Você precisa sim Ter junto com O secretário de Estado De Agricultura O mecanismo De fazer-se Essa classificação Talvez não Propriedade a propriedade Mas dentro de cada município Num entreposto Durante a lavoura As cidades contribuindo Com espaço para isso Com barracão E se leve ali Evita-se de levar Para Papanduva Por exemplo O pessoal aqui de Irineu Se levando para lá Para fazer uma avaliação Não faz sentido E muitas vezes Tendo que voltar E encarretando em custos Para o agricultor Era isso que eu teria Para falar aqui Nessa Assembleia Pública Obrigado E abraço para vocês Muito agradecido E encerrando os inscritos agora O décimo orador ali O senhor Nelson Felipe Bom dia a todos Quero cumprimentar o sargento Lima Não posso deixar de cumprimentar o Heraldo Que a gente acompanha Dentro da federação Que ele está numa luta constante Ele que é o representante Da FAESC Na cadeia produtiva do tabaco E a gente sabe De tudo que ele já correu Em reuniões Desde a negociação E dizer da preocupação Que a gente tem Com a questão do tabaco Todos já falaram E assim Além da questão Da classificação Eu vejo uma questão Que se continuar como está De repente Futuramente O problema social Porque se a gente vê Eu moro em Santa Terezinha Vizinho de Itaiópolis Que Santa Terezinha É o terceiro maior produtor do estado E a maioria do tabaco cultivado É em pequenas propriedades Que é a área mais pequena de terra E que a única cultura Até então Que viabiliza A maioria dessas propriedades É o tabaco Com o que está acontecendo E a gente vendo Daqui a pouco Se não tiver renda Ninguém consegue se manter Na propriedade E na agricultura Então O que preocupa também É essa questão Futuramente Que daqui a pouco Essas famílias Não tendo alternativa De renda Não tendo renda O que vão fazer E para onde vão Além da Então tudo isso Juntando tudo É um problema Que eu imagino Bem sério Essa situação E a gente vê assim Quem conseguiu Arumar o tabaco No começo Que acabou antes Ou que tinha mão de obra Conseguiu vender Até que num preço melhor Que já está hoje Na safra passada Foi a mesma situação Sou produtor também Consegui vender No começo Vendi a maioria Da minha safra a 20 Uma boa parte Depois Quem ficou lá no final Porque talvez Não conseguia arrumar Porque talvez Não conseguia marcar Para carregar Teve gente que vendeu a 14 Se nós pegar De 18 para 14 Chega naquilo Que eu falei Que de repente Inviabiliza fazer aquilo lá Porque se pegar Numa produção de 10 mil quilos Seis real o quilo Dá para saber Quanto que se perdeu Nessa safra No começo A gente espera que Volte No que já estava No começo Mas já caiu bastante A compra Então Tá eu vendi Um exemplo Eu também já vendi Uma boa parte Vendi num preço razoável Podia ter vendido o resto Mas não consigo De marcar carga Não consigo de carregar E o produtor Não tem culpa disso Se não tem Como ele entregar A produção Então uma situação Que se fosse classificado Em casa O tabaco De repente Lá Acabou de colher Tá sendo acompanhado Já sabe o que vai vender Não importa se vai vender Daqui a dois meses Ou daqui a três meses Talvez seria classificado Antecipado Na hora da entrega Sabia o que ia ganhar Pelo produto Sabia se ia levar Ou não Além do transtorno Que a gente vê bastante gente Levando agora Não tá dando o que espera Voltando com esse fumo Pra casa Pagando o frete Porque não tem seguro Também de volta Na maioria Pelo que eu tava vendo Então pega Leva esse tabaco De volta Pra depois tentar vender Sem contar Que a maioria Dos casos Tem bastante produtor Que é longe da empresa Um exemplo Eu vim vender em Canoinhas Essa safra Na JTI Outros vão vender Imposo Redondo Outro lugar Tudo isso se evitaria Se fosse classificado Na propriedade E aí se lá na frente O produtor achar Ou a empresa Que não dá assim Se discute Mas hoje a melhor Alternativa Seria pra saber Porque aquilo que eu falei Ah, o meu fumo Poderia ficar lá agora 60 dias Desde que eu soubesse Quanto que eu vou ganhar Mas assim A gente não sabe Se daqui a 60 dias Vai estar 10 Vai estar 12 Ou vai estar 20 né Então é muito preocupante isso Eu vejo que É uma das coisas Que eu espero que Os demais deputados Obrigado também A gente Aqueles que conhecem Vai procurar Pra que seja aprovado E seja posto em prática Pra que aconteça isso Na classificação Seria isto Obrigado a oportunidade Obrigado o convite Geraldo Precisando estamos aí Fico muito agradecido E eu deixei passar dois números Não foi assessoria não Fui eu também Deixei passar dois nomes aqui Que é o João Paulo E o Marcos Homer Então vou chamar o João Paulo Primeiro ali Que é produtor né João Paulo Então bom dia a todos os produtores Parabéns a todos os produtores Ô João Paulo Centraliza bem ali Pra todo mundo te ver Parabéns a todos os produtores Que compareceram Aqui na Assembleia Então Parabéns Eleni E o Heraldo Que tiveram peito e coragem E botaram esse projeto aí Pra valer E parabéns E parabéns aos outros vereadores E produtores Que agarraram Junto com o deputado Sargento Lima Pra esse projeto aí Valer a pena E se Deus quiser Vai ser aprovado Então gente Sobre o tabaco Essa semana Eu tive uma venda lá na empresa Na empresa que eu vendo E tive uma situação bem curiosa Que eu quero relatar pra vocês aí Ano passado O soja aí bateu na caixa Seus 200 reais Milho na caixa aí Dos seus 100 reais A saque de 60 quilos E esse ano O soja aí Infelizmente tá caindo Milho tá caindo também E eu fui vender essa semana E a pessoa que comprou meu tabaco Achou desculpa Essa desculpa assim Pra não me pagar bem Meu tabaco Ela disse assim O soja tá caindo O milho tá caindo E o mercado de tabaco Tá balançando E eu disse assim pra pessoa Eu não quero saber Eu planto fumo Não planto grãos Ano passado O soja subiu a 200 e pouco E vocês não subiram mais O fumo que era O soja não caiu E a compra caiu lá no final Então não tem nada a ver O soja e o fumo E o mercado do tabaco assim gente Uma hora tá bom E uma hora tá ruim O tabaco é uma roda gigante Uma hora tá lá em cima Uma hora tá no meio Outra hora tá lá embaixo E eu digo assim Com esse projeto Se aprovar Vai ser Bem melhor pra nós Primeiro que diminui As classes Que hoje nós estamos trabalhando Com 40 E duas classes Não tiver enganado Se esse projeto for aprovado Tenho certeza Que as classes vai cair mais pela metade E o preço também O preço eu acho que vai sair Bem mais negociável em casa Do que ir lá Levar na empresa E ficar Digamos assim Discutindo Que eles não querem pagar o fumo bom E ficar perdendo Falar bem a verdade Ficar perdendo tempo Porque Se não querem pagar O que é o justo Não adianta ir lá perder tempo Tem que vir comprar no paió E valorizar o nosso produto Então beleza Parabéns ao Sargento E digo mais Se isso for lá Para a Assembleia Votar Não adianta ter o apoio deles aqui Tem que ter o apoio de todos vocês aí Vamos pegar Vamos encher aquela Assembleia lá E vamos fazer valer esse projeto Beleza? Obrigado Meu amigo Homer Vice-prefeito de Canoinhas Vem para cá, Homer Primeiramente eu gostaria de agradecer O meu amigo Lima Que assim ele diz que deve ser chamado Então a gente Meu amigo Lima Por propiciar esse momento Isso é um Eu digo assim Que não é um momento absoluto Sempre falo que a democracia Apesar de ter mais de 4 mil anos de existência Ela nunca existiu de fato Porque nós temos que lutar por ela todos os dias E muitas vezes a gente tem que parar mesmo e refletir Para que os nossos passos Eles sejam mais consistentes Não adianta a gente sair correndo Tropeçar e cair no meio do caminho Então eu tenho aqui agricultores de toda a região Tem agricultores de Canoinhas Que inclusive me trouxeram essa importância De a gente parar esse momento e refletir Se unir Se unir Muito importante A união Lima Eu digo assim porque No início do capitalismo Rockefeller já dizia que O caos Ele gera oportunidade Sempre para o mais forte E o que que é o mais forte gente É as empresas Elas sim tem capital Elas tem possibilidade De escravizar O produtor que não está unido Então se unam Não só nesse momento aqui Existem várias demandas Eu sou da região agrícola Eu sei que precisa de infraestrutura Energia Por exemplo Caiu a luz agora No meio da assembleia Vocês acham que lá Vocês que estufaram de fumo Não cai a luz Lá vocês perdem 10, 20, 30, 40 mil reais Isso é muito importante Essa união Porque é eles que dependem de nós Não nós que dependemos dele Vocês acham o que gente Se esse fumo de vocês Não fosse de qualidade Eles não estariam lá na África Trocando um fardo de fumo Por um prato de comida Se eles estão vindo comprar aqui É porque o produto de vocês Tem qualidade E ele merece Ter um preço justo Só que esse preço Só vai ser justo Quando vocês se unirem Em torno de um ideal maior Que não é O dinheiro E sim o respeito Cada um de vocês Tem uma família Tem filhos Tem dependentes lá E eles merecem Tratar vocês Com respeito E dignidade Espero que esse momento Gente Não seja Um final E sim Um começo Vamos se unir Vamos lutar Nós aqui Endpolíticos Estamos somente Para representar Nós somos passageiros Mas vocês sim Tem todo um legado Lá na propriedade De vocês Para fazer Então Pensem Nesses momentos Vivam Esses momentos Aproveitem Porque depois Que tudo isso passa Não adianta chorar Numa esteira Muito obrigado Meus amigos Muito brevemente Antes de passar A palavra A mesa Eu gostaria De chamar a atenção Para vocês Por um cartazinho Que está aqui atrás De mim Pergunta Por que Essa audiência pública Ela não foi chamada Pela comissão De agricultura De pronto Foi atendido Pelo presidente Da comissão de agricultura Porém Esse chamamento Foi pela comissão De constituição e justiça Por que Ninguém tem obrigação De saber disso Nem eu antes De estar deputado Sabia de como tramitavam as coisas Da importância Da comissão de constituição e justiça E posteriormente De finanças E posteriormente É que ela vai Para uma comissão temática Que no nosso caso aqui É a comissão de agricultura Então ela vai ser O caminho Para isso que esse projeto Vai seguir pacificamente Lá dentro da casa Creio eu De forma muito pacífica Primeiro pela comissão De constituição e justiça Que é importantíssima Onde vai ser analisada A constitucionalidade dela No meu entendimento É indiscutível Ela é constitucional Tá bom Posteriormente pela comissão De finanças e tributação Lá na comissão De finanças e tributação É que vai ser discutido Se ela vai criar algum ônus Para o estado Se ela Se esse projeto Vai gerar algum custo Para o estado Aí que vem É meu posicionamento Que é muito É muito assertivo Creio eu E de outros Que já andei conversando Isso aí pode abrir A possibilidade De aumentar ainda A arrecadação do estado Por vários motivos Tá Porque nós vamos estar Podendo abrir a porta E eu acredito sim No livre Na livre iniciativa Onde todos Têm o direito De buscar o melhor Para si E quem sabe Buscar o melhor para si Seja vir Novos interessados E comprar o produto De cada um dos senhores E posteriormente Discutido Na comissão De agricultura Onde lá dentro Vai ter espaço Para os agricultores Vai ter espaço Para as empresas E é dentro desse momento Que a gente faz uma construção E eu sempre Em todo projeto Que eu defendi Eu sempre defendi A construção De um ganha-ganha Nunca de um ganha-perde Ou de um perde-perde Onde as pessoas Têm que se sentir Motivadas para plantar As empresas motivadas A comprar Essa é a verdadeira intenção Lá na frente O jogo Onde um ganha E o outro perde Esse jogo Ele não é um jogo Que vai durar Para sempre Isso podem ter certeza Alguém uma hora Vai desistir É por isso Que muitos dos relatos Dos senhores falaram Eu estou quase desistindo De plantar Porque quando um lado Está ganhando E o outro está perdendo Então a gente tem que transformar Isso em um ganha-ganha Ganha a empresa Ganha o produtor De uma melhor forma possível E aquele que oferecer O melhor produto E o melhor preço Vão sair ganhando Posteriormente Eu gostaria de começar aqui Pelo 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 novo amigo Que acabei de conhecer Gente boa pessoalmente Mas a gente já conversou Bastante por telefone Já tivemos contato Bastante ali O Heraldo Que é o presidente Do sindicato dos produtores Para o senhor Poder fazer o uso Da palavra E eu vou pedir licença Um minutinho Que eu vou ali falar Com a Rádio Colmeia ali E já volto Está bom? Só Pode, pode, pode ficar à vontade Vem para cá Bom dia a todos Primeiramente Quero cumprimentar A todos os produtores Aqui presentes Parabenizá-los Por estarem aqui Participando desse evento Tão importante para nós Produtores de Tabaco Também quero cumprimentar Aqui a A nossa vice-prefeita A A Vereadora Eleni E Em nome delas Cumprimentar Todas as mulheres Presentes aqui No No evento E também Cumprimentar O nosso secretário Agricultura E o Cumprimentando A todos os secretários Presentes aqui O nosso amigo Lá da FETAESC O Luiz Que participa Que participa junto comigo Lá nas negociações Representando Os nossos produtores De Santa Catarina Na cadeia do tabaco Quero fazer um pequeno Assim Uma pequena Retrospectiva Do que aconteceu Até hoje Na cadeia Produtiva do tabaco Nós Vimos Até 2016 Negociando O tabaco Fazendo as regras Entre produtores Entre representantes Produtores E as empresas Em 2016 Foi Aprovada A lei de integração A lei 13.288 Que trouxe O regramento Para o sistema integrado Do tabaco E das outras cadeias Também Que trabalham No sistema integrado Que são de carnes E outras Atividades Aí Eu faço parte Da CADEC Que é a comissão De acompanhamento E desenvolvimento Da cadeia produtiva do tabaco Onde se negocia Toda a parte De preços E outras coisas Aí Para que as empresas Possam trabalhar No sistema integrado Participo também Como membro Do Fone Agro Que é o Fórum Nacional Na cadeia produtiva Do tabaco E também participo Da Câmara Setoral Do Tabaco Lá no Ministério Da Agricultura Onde eu represento A nossa Confederação Da Agricultura e Pecuária Do Brasil A CNA Então a gente está envolvido Nisso Como diz aquele ditado Dos produtores Até o pescoço O que vem acontecendo Nas negociações Para nós não se alongar Muito aqui Falou muito bem Alguém aí Que veio Acho que não é aqui Da região até Sobre os acordos Não fechados Com as empresas Está aqui o meu amigo Luiz Que participa lá Da mesa de negociação Que nós temos conseguido Fechar bem poucos Acordos De preço do tabaco Lá na nossa Negociação As empresas Querem ficar livre Para comprar o tabaco Do jeito que elas quiserem Eu tenho debatido Muito isso Porque Isso não é justo O sistema integrado Ele veio A lei de integração Veio para trazer Equilíbrio Na negociação E está desequilibrado Esse negócio Não está equilibrado Essa demanda Que estamos hoje aqui Buscando junto A Assembleia Legislativa Do Estado de Santa Catarina Que já aconteceu Lá no Rio Grande do Sul É uma demanda Para trazer um pouco Mais de equilíbrio Não vai resolver Todos os problemas Podem ter certeza disso Mas vai trazer Um equilíbrio Na relação Produtor E empresa Isso é importante Por que que é importante? Porque nós produtores Eu sou produtor também Nós quando vamos Vender o nosso tabaco Nós já temos O custo de produção Definido Nós já gastamos Nós já fizemos Todas as despesas E nós às vezes Não temos O preço definido De quanto Nós vamos vender E às vezes Chegamos lá Na Correia E ainda temos Que fazer O que a empresa quer Porque começa Como muitos aí já comentaram Agora com essa nova Desculpa da empresa Ou vende tudo Ou não vende nada Isso não tem cabimento Pessoal E tem muito produtor Que tem dificuldade Chega lá naquela Eu acho que aqui Muitos já devem Ter acompanhado Uma venda de tabaco Ele se sente Acoado Ele se sente Sobre pressão Eu mesmo Que estou acostumado A lidar Às vezes fico lá Porque é muito rápido Aquela Correia correndo O cara gritando Uma classe Lá você não consegue Nem fazer Um cálculo Na sua cabeça Você pensa Está mais ou menos Vamos tocar E lá no fim De repente Você vai ver Que o resultado Não foi aquilo que você esperava E você estando lá Na sua propriedade Você vai poder Fazer Uma conversa melhor Vai ter que também Seguir regras Com certeza Vamos ter que acertar Essas regras Dentro da negociação Também Isso vai ter que acontecer Eu achei muito importante O que essa pessoa Que comentou Sobre os acordos Os protocolos Eles tinham que acontecer Nós já enviamos Também Por intermédio Da vereadora Eleni Para os deputados federais De que precisa Colocá-la Na lei de integração De que é obrigatório Ter um acordo Para realmente Existir um equilíbrio Porque Não podemos Ficar nessa situação De vender o tabaco Conforme as empresas Querem comprar Nós já tivemos um custo Já está feito Já terminou Vamos poder pensar Na próxima safra Se vão plantar Ou não vão plantar Mas até ali Naquele momento Já aconteceu tudo As empresas Já sabem o volume Se elas vão ter o volume Que elas precisam Elas vão sair Comprando Como diz outro frouxo Se elas estiverem vendo Que vai faltar Elas começam a melhorar Lá na compra Lá quando O produtor Leva Então realmente Nós nos últimos Cinco anos Pessoal Fechamos acho que Três acordos Um ano fechamos Com duas empresas Acho que foi o ano Passado A safra passada E nessa safra Agora fechamos Com uma empresa só Que deu o custo De produção Foi levantado Em conjunto Com a representação Dos produtores Não foi nós só Que levantamos As empresas Acompanharam junto E assim mesmo Elas acham um defeito Acham que não é isso Porque agora Não precisa mais Manucar o tabaco Diminui 50% A mão de obra Elas falam Isso não é verdade Não é pessoal Ele diminui um pouco Realmente agiliza O trabalho do produtor Mas não diminui Tudo isso não Temos muitas Outras coisas Que estão fora Do custo de produção Que é O trabalho noturno O trabalho final de semana Alimentação Que precisa estar tudo lá Estamos em discussão Isso Junto com a Numa comissão mista E técnica Para acertar essa situação Mas não está fácil De acertar tudo isso Eu acho isso Foi um dos pedidos Que a gente colocou Na mão Dos deputados federais Aqui do estado De Santa Catarina Foi enviado Para que eles Façam essa modificação Atualizem a lei De integração Que já tem Oito anos de vida Daqui a uns dias Está fazendo Oito anos de vida A lei 13.288 Então pessoal A classificação No paiol É muito importante Vai dar Um equilíbrio Importantíssimo Para nós Vai parar essa confusão E eu vejo mais uma coisa Bem importante também Nós precisamos Ter sempre um produto De qualidade também Nós temos que colocar Para o nosso lado Como produtor Que nós também Temos que fornecer Um produto de qualidade E isso as empresas Vão poder também fazer Historiando todas As propriedades No momento da comercialização Do tabaco Então não vai ser Ruim para elas Vai ser interessante Para elas também Elas também Vão poder Ter uma noção Do que que tem Lá dentro da propriedade Vão ter uma noção Do que Do como o produtor Conduz A sua produção Então elas vão poder Saber da qualidade E poder também Exigir uma qualidade Maior Porque é importante Nós manter Uma boa qualidade Porque o nosso tabaco Ele é exportado E ele precisa ter qualidade Precisa ter integridade Né pessoal Então isso é bem importante Também Que nós também Como produtores Vamos ter uma grande Responsabilidade Por trás disso também Não vamos falar Que só as empresas Que vão fazer a parte delas Nós também vamos ter Que fazer a nossa Então fica aqui Né Brigamos por isso Levamos Quero parabenizar O Sargento Lima Né Por ter encampado Essa ideia Eu fiquei surpreso Até que a gente enviou Já no dali Dois dias Já estava com o projeto De lei Sendo encaminhado Já estava Né Andando Isso é importante Deputado Nós precisamos de gente assim Lá na Assembleia Precisamos de gente Que realmente Façam as coisas acontecer Né E vão atrás E busquem Resolver os problemas Das pessoas E numa situação Muito importante Que traz Renda Traz Impostos Que sustentam Vários municípios Do nosso Estado Então parabéns Deputado E conte com a gente Em outras demandas Também que você Possa precisar Beleza Então agradeço Agradeço Em nome da federação Em nome do nosso Presidente José De Fernando Pedroso Que me passou Essa incumbência De defender E representar O produtor de tabaco Sempre me disse Heraldo Você é o cara O que você fizer Eu vou Acompanhar junto Ele sempre foi Muito positivo Inclusive em algumas Situações aí Que aconteceu Que alguns foram contra Ele disse Não Heraldo Se você é a favor Eu também vou ser Então o nosso presidente Sempre foi muito parceiro Do produtor rural E ele sempre dá Uma assistência Um apoio muito grande Para a gente Parabéns mais uma vez Deputado Estamos juntos aí E quero que os produtores Quando nós chamá-los Venham E façam Valer a nossa voz Beleza? Muito obrigado Nós deixamos o Heraldo aqui Ele não falou muito não Enquanto eu saio Agora eu vou chamar o senhor Vice-presidente da Federação De Trabalhadores Na Agricultura Do Estado de Santa Catarina FETAESC Senhor Luiz Sartor Sartor, falei certo? Eita coisa boa Bom dia a todos e a todas Quero cumprimentar Primeiramente Deputado Sargento Lima E cumprimentando O deputado Quero estender meus cumprimentos A todas as autoridades Que estão aqui Presentes hoje Quero cumprimentar A vereadora Eleni É isso? Eleni E a vice-prefeita Circe Cumprimentando as duas Nesse 31 de março Que encerra o mês Que foi dedicado As mulheres Pelo dia 8 de março Queremos dizer Que eu acho Que Irineópolis Tem um toque especial Tanto no legislativo Quanto no executivo Pela presença Das mulheres Sabemos que aqui Tem duas vereadoras E tem agora Uma vice-prefeita Agora não Fiquei sabendo agora Que é uma vice-prefeita Com certeza A administração Tem um toque diferenciado Gente O meu amigo Heraldo Ele já aqui Explanou um pouco Do processo de negociação De que a gente faz parte Junto há bastante tempo E da luta que a gente Vem enfrentando A FETAESC É favorável A o projeto Sargento Deputado Porém Nós precisamos entender Que o projeto Em si Ele dá um esboço geral A regulamentação Do projeto Depois É que vai dar Os detalhes De ponto a ponto E aí É que mora Os problemas De a gente fazer Esse entendimento O Rio Grande do Sul Já aprovou No final do ano E ainda não conseguiu Regulamentar Porque estão enfrentando Dificuldades Falando a importância Do tabaco aqui na região Dispensa Porque é a região De maior produção No estado de Santa Catarina Eu venho do Sul Morro da Fumaça É o meu município E eu Desde os 10 anos A minha família Produzia o tabaco O tabaco No sul Do estado Ele veio antes Aqui dessa região Portanto Ele começou Bem antes E até Três anos atrás Era produzido tabaco Na nossa propriedade Portanto eu falo Com experiência De produtor E aí depois A gente entrou No movimento sindical E está participando Desse processo Então É fácil a gente vir aqui falar Portanto Os detalhes É que são Os que impedem A gente De avançar E aí nós precisamos Unir as forças Deputados Por exemplo Um jovem aqui falou Que não tem nada a ver O mercado internacional Do tabaco Tem sim gente Nós consumimos Apenas 15% Do tabaco Que produzimos no país 85% Vai para fora Então dependendo Do mercado lá fora Ele tem influência aqui Com certeza Uma outra coisa O que é que nós fizemos Com tabaco Só cigarro Nós não temos Que ele disse Se não Se não Mesmo aprovando esse projeto A classificação Será feita Pela instrução normativa Número 10 Que tem as 41 classes Não tem como Uma lei estadual Se sobrepor A uma lei nacional Certo? Então nós precisamos Fazer o que? Juntar os deputados Estaduais Juntar os deputados Federais E fazermos uma solicitação Um debate Para a mudança Dessa lei Da instrução normativa Número 10 Lembrando também Que nós estamos Criando essa lei Num momento bom Apesar de muitas Reclamações aqui Vocês lembram O que aconteceu Há três safas Atrás aqui Nessa região Que ficou fumo no paiol Imagine como seria Se tivesse esse excesso De produto Tendo essa lei Como é que ficaria? Nós conseguiríamos resolver? A empresa vinha e dizia Não, eu te pago tudo R3 Não, eu não quero Ela vai embora E o que nós vamos fazer? Então, eu quero deixar muito claro Que desses detalhes Nós precisamos estar atentos Nós não podemos fazer Um discurso fácil As coisas não acontecem assim Então, é no regulamento da lei Que nós vamos ter que colocar essas coisas A questão do contrato Como é que fica O não cumprimento do contrato? Eu intermediei aqui Nessa região Na região norte Vários contratos Que estavam sendo executados Na justiça Eu conversei com a empresa Justificamos E a gente conseguiu resolver Outros tantos Foram para a cobrança na justiça Porque é contrato É contrato Seja ele De qualquer área Assinado Ele passa a ter poder de lei Então, nós temos que ter Essa questão Muito clara conosco Que nós vamos criar essa lei? Sim Mas nós precisamos estar conscientes E aí, gente Eu quero chamar a atenção De uma coisa De vocês Ninguém Ninguém tem mais poder Do que você, produtor Nenhum deputado Nenhum governador Ninguém Quem de vocês Quando chegou o orientador Para enfardar lá o tabaco Perguntou Acertaram A negociação Assinaram O acordo? Não Não assinamos Então volta lá Acerta primeiro Depois você vem aqui Comprar o tabaco Enquanto Enquanto nós não tivermos Esse poder na mão E esse poder só está na mão De vocês Porque vocês produzem O que as empresas querem Não é nós do sindicato Não é os deputados São vocês Vocês têm esse poder Nós temos que ter claro na mente Esse poder que nós temos E aí nós sim Nós vamos juntar as forças Com os sindicatos Com as federações E com os deputados Aí nós passaremos A ter peso Nesse processo De negociação Aí nós passaremos A ter peso Para concluir E uma coisa O Heraldo falou As empresas são especialistas Em colocar Argumentos Para aumento Do custo de produção Certamente Elas vão querer dizer Que comprar o fumo No galpão Elas passam Passariam a aumentar Muito o custo delas Isso É uma coisa Natural Nesse processo Então Gente eu queria dizer Para vocês Que nós precisamos Rever a instrução normativa Número 10 Das classes Para diminuir as classes Esse é o primeiro ponto Nós precisamos Melhorar o preço da tabela Porque vejam bem Nós aqui muita gente E principalmente no sul O sul do estado de Santa Catarina Ele já tem fumo plantado Desse tamanho Plantado não semeado Ele sempre semeia antes Porque lá Não é tão frio quanto aqui E lá praticamente A comercialização Está encerrada A maioria Vendeu por B1 Maioria Certo? Então tem essas diferenças Regionais Também no estado De Santa Catarina Bom Se a empresa Pode pagar tudo B1 É sinal que ela Pode pagar um pouco melhor As outras classes também Só que elas Mantém a tabela baixa Para quê? Porque se amanhã Tiver uma super safra Certo? Ela vai comprar pelo preço Da tabela E aí vai lá para baixo Então Só mais um ponto Que vocês têm na mão Que vocês poderão Não só manter o tabaco Num patamar Favorável economicamente Mas até ganhar mais dinheiro Não aumentem a área plantada E eu conversei com algumas pessoas ali fora Tanto daqui Quanto de outras regiões Que disseram Que está tendo uma expectativa E está tendo gente que tinha parado Estava voltando a plantar tabaco Isso é muito negativo para nós Quando nós atingirmos 500 mil toneladas De tabaco No Brasil Que nós temos Chegamos a mais de 600 Está em torno de 550 Quando nós atingirmos Só 500 mil O tabaco brasileiro Vai ser muito valorizado Vocês podem ter certeza disso Certo? Antes de encerrar Quero cumprimentar Todas as lideranças De sindicatos De trabalhadores rurais Aqui do Planalto Norte Que estão presentes Que mobilizaram os agricultores Para estar aqui Obrigado, deputado Pela oportunidade FETAESC É parceira Sim Queremos discutir Porque nós defendemos O ganho Dos agricultores A valorização Do trabalho dele Porém, nós estamos Com o pé no chão, deputado Queremos estar juntos Nessa caminhada Porque nós queremos Construir uma lei Que seja possível De ser cumprida Mas que ela traga Benefício para o agricultor E não entrave lá No final Muito obrigado Pela oportunidade Próximo orador O senhor vereador Jefferson Cúpel De Papanduva Então, primeiramente Bom dia a todos Cumprimento Vereador Erini Em nome dela Cumprimento Todas as mulheres presentes Cumprimento também Deputado Sargento Em nome dele Cumprimento toda a mesa Composta Então, queria dizer Que esse debate Hoje foi muito importante E muito esperado Por todos os fumicultores Aqui de Santa Catarina Nós acompanhamos No estado vizinho Do Rio Grande do Sul Toda a tramitação Que foi feito E já no início Do ano Conversamos com o Heraldo Que sempre foi uma Grande liderança Na cadeia produtiva Do tabaco E outras lideranças Ou nós ali Da Câmara de Vereadores De Papanduva Já fizemos moção De apelo E deputado Eu queria agradecer Em nome dos fumicultores Essa mão estendida Nessa cadeia produtiva Da fumicultura Pois é a cultura Mais esquecida Dentro da agricultura Hoje Tem políticas públicas Para todo tipo Menos para a fumicultura Hoje aqui os senhores Trouxeram várias demandas De classificação De tributação E tantas outras demandas Que precisa ser feito Na cultura do tabaco Esse é um ponto inicial Então agradecer Deputado Por essa mão estendida Ao fumicultor Porque aqui Tem várias demandas Muitas Porque é esquecido Há anos Por agentes políticos Então essa É uma pequena iniciativa Onde eu tenho certeza Que aqui Através desse projeto Serão criados Projetos muito importantes Para a cultura do tabaco Meu muito obrigado Seria isso Próximo orador O nosso secretário De agricultura Do município de Lineópolis Edson Marcos Chaves Meu bom dia a todos Bom dia sergento Lima Obrigado por defender A causa Dos nossos produtores De tabaco Quero em nome De todas as mulheres Dizer um bom dia a todas A força da mulher no campo Eu como secretário Sei o quanto que representa A força da mulher E a família Na fumicultura A viradora Eleni Fomos colega de câmara E é muito bom trabalhar Com pessoas Que defendem a causa Da agricultura Assim como está tendo Também nessa legislatura Quero falar um pouco também Quero falar um pouco também Mas como produtor de tabaco Também sou produtor de tabaco E nós precisamos defender o setor Defender o setor Quando eu digo Sergento Lima também Principalmente também No âmbito federal Porque às vezes Lá tem pessoas Que fumam maconha E é deputado E não defende O produtor de tabaco Não defende Então precisamos Que a cadeia Seja Seja Fortalecida As empresas fumageiras As representantes As empresas que estão aqui Como produtor A gente quer Caminhar junto Na casa da gente A gente tem o filho da gente E o filho vai crescendo E regras precisam ser Impostas E ser mudadas E ser colocadas Peço aos produtores Que não vejam isso Como uma pressão Sobre as empresas Quando eu digo Fortalecer A cadeia produtiva É caminhar junto Chamá-los para conversa Alinhar as coisas Para ficar Uma negociação favorável Que o produtor Mesmo que ele venda em casa Às vezes Não naquela média Que ele poderia Mas que ali Haja uma transparência E seja falado para ele Que o comércio Está mais ou menos assim Somos carente também Sargento Lima De informações Sobre o tabaco Sobre Principalmente Como nós vamos vender A nossa safra futura Somos carentes Somos carentes E com certeza Quanto cidadão E quanto secretário E produtor de tabaco A causa tem que ser defendida E tem que ser alinhada E vamos em busca Do melhor para todos Principalmente Dos nossos produtores Obrigado Agora quero chamar a nossa vice-prefeita Para fazer uso da palavra Primeiramente Eu queria dizer um bom dia Ao nosso Sargento Lima E a todas as autoridades Que estão aqui Não só as da mesa Mas sim aquelas Que estão representando Os nossos agricultores em tabaco Nosso município É um município Que a renda maior É tabaco E nós temos muitos agricultores Como em outros municípios Eles sabem produzir Eles sabem trabalhar E na hora que venha A negociação Que tem que ser engolida Igual abaixo Lá na Correia Parabéns Pela iniciativa De ser escolhido O preço da propriedade Essa audiência pública Os sindicatos Os representantes Principalmente o Heraldo Não é de hoje Que ele está batalhando Para que isso acontecesse Parabéns Heraldo Eleni Nossos vereadores Nossas autoridades Porque hoje Já aconteceu Essa audiência pública A última audiência pública Aqui na Heraldo Que saiu Foi a questão Da energia elétrica Senão Não teria ali A nossa subestação Então se as pessoas Pegarem trabalhar junto As coisas acontecem Por que que acontece Por que que acontece O pessoal é trabalhador O pessoal valoriza A nossa família Que planta o tabaco É desde o pai Desde a mãe As crianças só não estão lá juntas Porque por lei eles não podem Mas se perguntar para cada um Qual é o passo para produzir o tabaco Eu tenho certeza Eu tenho certeza que eles sabem É um trabalho Ardo Por que que é ardo? Vai colher no sol quente Vai encher a estufa com chuva Molhado E principalmente as mulheres E tem dias que elas não estão boas Todo mundo sabe Estão lá junto com seus maridos Com a sua família Parabéns Por nossos políticos Estão fazendo parte Dessa audiência pública hoje E temos certeza Quando se semeia semente boa Dá frutos bons E tudo aquilo que foi para as pessoas Para o povo valorizar Sargento Lima Eles sabem Quem que trabalhou para a coisa melhorar Qual é o sentido Que nem aqui no município Quantas pessoas aqui no município Que moram aqui Que sabem aqueles que lutam E aqueles que não lutam Porque a gente Sargento Lima me desculpe Mas eu vou dizer uma coisa A gente só é Prefeita Eu já fui prefeita também Eu faz 32 anos que eu estou na política Mas a gente só está por quê? Porque a população vota E o que você tem que fazer com isso? Devolver com trabalho Para o seu eleitorado Parabéns Por estar acontecendo tudo isso aqui E fiquei muito feliz, seu Matos De ver o senhor aqui Porque a nossa jornada Não é de hoje, né? Nem de ontem Faz mais de 30 anos, né? Meus parabéns Agradeço o coração O município está de braço aberto E aquilo que se puderem contar Que a Circe Para ajudar Para batalhar a Heraldo Nosso representante político A gente está aqui Porque a coisa que mais eu admiro É poder ajudar as pessoas É poder ajudar as pessoas Quando elas precisam Então, muito obrigado Uma feliz Páscoa Mas uma Páscoa assim de família Porque às vezes Porque às vezes Muitos se preocupam com os ovos Que as cestinhas Esquecem de dar um abraço No seu filho Ou na sua mãe Ou alguém mais próximo Porque um abraço Vale tudo Mais do que uma cestinha Mais do que chocolate Mais do que casa bonita O amor Entre as pessoas Isso Só Deus Que pode Dar aquilo Que as pessoas merecem E sem eles Nós não somos nada Muito obrigado E um abraço Grande no coração Meus amigos Eu estou Já partindo Para encerrar A nossa audiência Muito contente Muito contente Saindo daqui motivado Motivado mesmo Aqueles que representam a indústria Podem ter a mais absoluta certeza De que se fosse para buscar algo Para tensionar a corda Eu não participaria disso De forma alguma Se fosse para fazer um jogo Onde só um lado se ganha Eu colocaria Me colocaria fora dessa Como a gente costuma brincar e dizer Eu não participaria de forma alguma disso Tenho respeito enorme Pelos empreendedores E também Não posso esquecer Que o agricultor é um empreendedor Vocês investem Vocês investem constantemente É trabalho É aprimoramento É conhecimento É uma indústria que você consegue Atrelar a ela A seu coração Porque geralmente você planta Na terra que era do teu pai E tem por objetivo Deixar ela para o teu filho Uma coisa muito familiar Aquilo ali Aquilo está diretamente Amarrado com o íntimo nosso Isso é muito forte E não deixa de ser uma indústria Não deixa de ser uma empresa E essa relação Nós vamos buscar equilíbrio Sim Se for necessário Discutir outras questões Em Brasília Eu tenho a mais absoluta certeza Graças a Deus Eu faço parte de um partido Que tem a maior bancada De deputados federais Nós temos senador da república Nós temos seis deputados federais Onze deputados estaduais Um trabalho muito árduo Conseguimos eleger também O nosso governador Só não consegui colocar Meu presidente lá Mas isso é questão de tempo Eu vou chegar lá ainda E virar essa Essa página do Brasil Onde o nosso jovem ali Falou com Eu entendo até a revolta dele Com o nosso amigo ali Como é que é o nome dele O senhor mesmo? Camiseta preta João Paulo Às vezes cria-se uma revolta assim Porque o Brasil não merece Santa Catarina não merece Passar por Estar na mão De um mercado Em que ele deveria dominar Pela punjança Pelo tamanho geográfico Do nosso país Nós que deveríamos estar à frente Ditando as regras E colocando preço nas coisas E ficar esperando Que o mundo decida O que vai acontecer aqui dentro Mas isso é É uma outra história Mas eu estou saindo daqui hoje Muito alegre Muito confiante Quero agradecer do fundo de minha alma Cada um de vocês Vocês possuem um gabinete aberto Na Assembleia Legislativa Não usam porque não querem Lá já está pago Vocês já pagaram E pagam caro Pagam muito caro Então eles Essa ferramenta Que está à disposição de vocês Ela tem que ser utilizada Temos também Um excelente contato Com o nosso secretário De Agricultura de Estado Colato é meu amigo pessoal É um cara que eu gosto muito De conversar com ele Um sujeito muito pra frente Ele entende melhor do que ninguém Aquela pasta O governador Jorginho Foi muito feliz em colocá-lo lá Ele é um parceiro Quero numa próxima oportunidade Que nós vamos discutir Sobre fumo Sobre tabaco Que o nosso secretário de Agricultura Do Estado esteja junto Essa pauta eu quero discutir Ela na próxima semana Novamente com ele E eu já conversei essa semana com ele Se mostrou solidário Isso é muito bom Porque nós buscamos nossas informações Na Secretaria de Agricultura Quando a gente vai fundamentar O nosso projeto É números Vou na Secretaria de Fazenda Eu quero ver o que estão lucrando Aqui no Estado de Santa Catarina Quanto estão deixando de CMS Para a gente Quanto estão deixando de imposto Aqui no Estado Ou se a gente está julgando O nosso dinheiro para outro Estado Isso também é muito importante Então quando a construção dele É feita dessa forma Passa também Pela questão dos incentivos Que nós vamos discutir Lá na Assembleia Legislativa Esse ano ainda Vai abrir de novo a discussão Para os incentivos fiscais Isso é importante Ver essa guerra Que o CONFAS Coloca a gente aqui De Paraná contra Santa Catarina Santa Catarina contra Rio Grande do Sul Nesse entrechoque aí As únicas pessoas Que não podem sair perdendo São vocês Então eu vou Por uma questão de respeito e justiça Mesmo que foi uma grande parceira nossa aqui Vou pedir para a nossa vereadora Eleni encerrar Posso ver essa gentileza? E agradecer a vocês E dizer que aqui vocês tem um grande parceiro A nossa assessoria Vai ficar ali na frente Quem quiser pegar o número da própria assessoria Vocês tem que ter o número do nosso gabinete Para poder utilizar Inclusive as empresas Inclusive as empresas Preciso muito conversar com as empresas Para que a gente possa aprofundar cada vez mais E transformar isso num jogo de ganha-ganha Até para lá na frente Após aprovado esse projeto E vai ser E vai ser Nós sabemos como adequar ele Melhor para que esse jogo Seja um jogo de ganha-ganha Um jogo de pega Que todo mundo está pegando pesado junto E empurrando Santa Catarina para frente Que é o mais importante Muito obrigado a todos Que Deus abençoe grandemente Eu quero primeiramente Agradecer a presença de todos aqui Lembrar a nossa vice-prefeita Que teve também A audiência pública Da reforma da Previdência Vice-prefeita Acho que Lembrar Que até foi Eu que programei na época Ouvimos Todas as pessoas Se inscreveram aqui Foi muito importante Construiu mais ainda Deputado O presente PL 10 2023 Me sinto honrada Por deputado ter escolhido O município de Irineópolis Para acontecer essa audiência pública Agradecer a cada um de vocês Que se fizeram presentes Aqui do município de Irineópolis Todos os agricultores do município de Irineópolis E todos os agricultores e agricultoras De todos os municípios vizinhos Todas as autoridades, todos os vereadores As autoridades presentes Que se fizeram aqui Que é muito importante Os políticos estarem presentes Representar aqui os municípios E batalhar por essa causa Em defesa do produtor de tabaco E eu declaro Encerrada a presente audiência pública do tabaco É isso Vamos lá Aplausos 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 Aplausos